Nós, antes de tomar qualquer atitude, a gente pediu para o nosso departamento visitar todos os comércios que trabalhavam com o cartão CINDI Plus para se manifestarem, para que a gente pudesse fazer um documento onde a gente pudesse acionar a empresa de cartão. Fizemos, infelizmente, uma empresa só nos procurou. Também fizemos o segundo passo. Nós pegamos e enviamos aos funcionários. Aí sim, veio as reclamações, onde constava que realmente tinha muitos comércios que não estavam recebendo mais o cartão. A providência da prefeitura. Chamamos o jurídico e fizemos um documento enviando para o cartão CINDI Plus em Barueri, através do cartório de notas eletrônicas. E recebemos a resposta, onde realmente a gente notou que eles, através do próprio grupo deles, resolveram rescindir também o contrato com a gente. Foi muito importante porque tem muitos vereadores que comentavam, você tem que rescindir já, falei, gente, uma coisa eu falo, existe um contrato, você tem que seguir as normas, existe uma cláusula, tem uma multa, você tem que seguir. Mas, mediante a isso, o que nós fizemos? Sentamos e conversamos e tomamos a providência, onde nós temos que fazer um pagamento, dia 20 agora, para o cartão CINDI Plus. Então, o que resolvemos? Vamos fazer o seguinte, todos os funcionários que utilizaram o cartão, eles não têm esse benefício, mas aqueles que ainda têm crédito, nós vamos aguardar fazer o levantamento, para nós pagarmos o cartão somente a hora que estiver tudo acertado, porque aquele que não utilizou, ele tem o dinheiro de ser ressarcido. Então, esse crédito, ele não vai perder de jeito nenhum. Então, justamente para isso, demora um pouquinho, mas pode ter certeza que vão ser ressarcidos. Então, essa é uma garantia que nós damos, por quê? Porque nós temos o dinheiro já reservado para pagar, só que, mediante a esse problema, a gente primeiro vai fazer o saldo positivo e negativo, o que é direito vai ser respeitado, o que tem que ser pago, vai ser pago. Então, os funcionários não vão perder nada, só vai ter a mudança de cartão. No próximo mês, vai ter uma nova empresa, aonde eles vão receber e aonde essa empresa já tem também o contrato com todos os comércios, que eles possam, em Santa Gertrude, na região, receber... Fazer as suas compras. Exatamente. Tem uma rede de lojas credenciadas. Exatamente, eles já têm. Então, isso vai dar garantia dos funcionários a poder comprar onde quiser e pode ficar descansado, que nós vamos fazer a lição de casa, como sempre faço, o que é de direito do funcionário, ninguém vai tirar a carta. Ele vai receber de volta. Não vem nesse cartão da nova empresa, porque é outro contrato, mas a prefeitura depois vai fazer o acerto. Vai fazer o acerto, só vamos depender da que forma vai ser jurídica, mas todos os funcionários que tiver crédito, vai ser restituído.